Nós vamos trazer agora que o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, deflagrou na manhã de hoje uma operação para cumprir 13 mandados de prisão e mais de 20 de busca e apreensão. A operação acontece na Vila Mandacaru, Santa Maria da Codipe, Pedra Mole, na zona leste da capital. Até o momento, cerca de seis pessoas foram presas. O coordenador do DENARC, o delegado Samuel Silveira, disse que essa operação tem como objetivo coibir o tráfico de drogas, os homicídios e também o roubo qualificado. Ele afirmou que vários mandados de prisão já foram cumpridos, além de várias apreensões. Um patrimônio milionário foi confiscado pela polícia durante a operação, como imóveis de luxo, incluindo sítio, além de caminhões, carros de luxo e um jet ski. Esses aí são os ditos empresários de hoje, que na verdade são traficantes. Vamos ver. Temos que atender uma determinação da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança, que é da pleno enfrentamento à criminalidade de natureza violenta. E partindo dessa providência, a gente deflagrou hoje a ação de número 4 do DENARC. O foco é coibir o tráfico de drogas, os homicídios e também o roubo qualificado, ou seja, aquele à mão armada. Agora pela manhã, nós estamos tanto na Vila Mandacaru, como na Santa Maria da Codipe, como na região da Pedra Mola e também na comunidade de Santa Tereza. Várias prisões já foram efetuadas. Nós temos pelo menos 13 mandados de prisão, mais de 20 mandados de busca, apoio do grupamento aéreo, várias unidades policiais da Polícia Civil, grupamentos da Polícia Militar, ou seja, toda a estrutura de segurança pública focada na proteção ao cidadão. E diretamente aqui, sendo executado sobre a supervisão e coordenação do diretor de operações da Polícia Civil, que é o delegado Tales. Ah, são quantos alvos, delegado? Como eu disse há pouco, são 13 mandados de prisão, mais de 20 mandados de busca. E há várias ordens de sequestro. Nós temos um patrimônio milionário que está sendo sequestrado. Vários caminhões, vários veículos, vários imóveis, sítios de luxo, como lá da zona da Santa Tereza, que está sendo, comunidade rural Santa Tereza, que está sendo sequestrada. Já houve a apreensão de arma de fogo, várias prisões, aconteceram um jet ski também sequestrado, e vários veículos de luxo, como picapes, Frontier, Renegade, Mercedes, enfim. Realmente um patrimônio de alta soma adquirido por força do tráfico de drogas. Empresário envolvido nessa operação? Empresário é o principal alvo, ele que atende pela alcunha de Igor Gordão, também sua esposa, que inclusive funcionaria intelectualmente fazendo a organização do crime, da quadrilha dele, e se encontra foragido. Ele pode ter certeza que a gente vai prender. Olha, parabenizar o delegado Samuel. O delegado Samuel, ele tem algo que eu considero muito importante e peculiar, isso em meados dos anos 2000, já há mais de 20 anos. Eu acho que ele tem mais de 20 anos de delegado de polícia. Ele prendeu um traficante na zona norte de Teresina, milionário, e vale destacar que ele prendeu esse traficante por furto de energia. E aí depois foi arrolado todos os crimes que aquele traficante ali praticava. Alcapone, quem gosta de história do mundo do crime, vai saber que o Alcapone, ele foi preso por sonegar impostos, o maior gangster da história. Ele não foi preso por ser um gangster, ele foi preso por sonegar impostos. Então, existem algumas estratégias que, às vezes, a gente precisa estar atento. Parabenizar aí o trabalho da polícia. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E em dois minutos a gente está de volta. Não sai daí. Você está...